E aí o ciriozinho, gostoso. Aqui só eu como, o menino come, a mulher não come. Aí pergunto o que é mulher amarela? Como nada, como nada. Você é de fresco, não como isso, não como aquilo, não gosto de rapatel, né, não. Não gosto de rapatel, não gosto de bucho, isso que é amarela desse jeito. Aí pergunto o que eu sou nutrida, que eu como tudo, fio. Como tudo. Um gato, sopa de pedra, tomo caldo, só nem aí. Não é frescura, não. Mas por amarela, então, é isso? Não é tudo, fio. Não sei com fio. Só eu que como. Só eu que não come nada. Então, mas eu o que, né? E aí, cara do ciri? Como é o ciri, menino? Pra ficar forte. Não quer ficar forte? Vem tomar o caldinho. Caldinho ele toma. Auxilha não comeu, nem caranguejo. Comi nada, é isso, gente? Eu tô aqui. E faz tempo que eu não como também. Faz tempo, né? Não, não. Outro dia eu cortei a porra da minha língua, foi muito só a porra, cê é doido. Aí não vai não. A porra fura. É isso aí. Tô fazendo terça-feira, eu recupero no Covid. O Covid, Covid, tem que comer coisa que deixa forte, né? Eu tentei comer ferro, mas não deu. Tem que alimentar, comer frutos do mar, pra aumentar a imunidade. Tá caro, tá preso de ouro. Tá preso de ouro. Rapaz, camarão tá preso de ouro. Por isso, faltou camarão no caldo. Só pra sentir o cheiro, só pra dar almoço. Já tá legal. Tá barato, não? É isso aí, gente. Depois tem mais vídeo, tem mais vídeo. Rapaz, a mulher vai ter que me aguentar até... Eu tô em casa até sábado, né? Talvez eu vou trabalhar na segunda. Tá lascada comigo, velho. A pessoa é assim, não tem o que fazer, a gente está com os outros. Depois eu volto com mais vídeo.